Uma tonelada de maconha foi apreendida hoje pela Polícia Rodoviária Federal na PR-317 em Santo Inácio, que fica lá no norte do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo. Uma pessoa acabou sendo presa. O cão farejador indicava que a droga estava na carreta. Ele foi de extrema importância para localizar o entorpecente que era levado em meio a uma carga de arroz. A carreta está carregada com arroz solto e toda a droga foi encontrada após o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual, que realizava um patrulhamento aqui pela PR-317. O motorista seguia, então, sentido a cidade de Guaraçu, os policiais no sentido oposto. Quando passaram do lado da carreta, o motorista acabou errando as marchas. Esse detalhe chamou a atenção da polícia, que retornou e deu ordem de parada ao motorista. Inclusive, ele estacionou o caminhão bem próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Estadual. O cachorro foi utilizado nessa situação, que imediatamente já indicou, sinalizou que algo tinha aqui, nesta parte. Por meio do seu olfato ali, e acabou localizando ali que havia alguma substância ilícita dentro da carga. Ao vistoriar a carga, os policiais localizaram ali diversos fardos contendo substância análoga à maconha. Esse trecho da PR-317 é bastante utilizado como rota para o tráfico de drogas. O caminhão e toda a carga de maconha foram levados para a Polícia Federal em Maringá. A PRE estima que o entorpecente, que pesou aproximadamente uma tonelada, deixou um prejuízo para o mundo do tráfico de drogas de mais de 2 milhões de reais. Mas é um setor que arrecada muito por essas atividades, então eles não desistem. É a notícia de todo dia também no nosso estado.